Tô começando o vlog aonde? Exatamente, dentro do fam... Meu Deus do céu, meu cabelo, pelo amor de Deus, vou ajeitar isso aqui, Tiago, por favor, porque a gente tem que aparecer bonito na internet. Gente, começando o vlog de padrão, né? Padrão canal Tiago, dentro do elevador. E hoje, deixa eu segurar a câmera com essa mão aqui, estamos indo pra onde? Para o Rock in Rio. Hoje é dia 3 de outubro. Temos famosíssimo Panic at the Disco. Outra inglesa aqui tá top. Sigam-me os bons e eu vou mostrar tudo lá pra vocês. Outra inglesa aqui. Outra inglesa aqui. DJ, solta o Engage 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 DJ, solta o Engage